Estou interessado na África Twin 1100, porém tenho baixa estatura. 1,65m. Naked, eu não gosto. Guilherme, se você gosta de moto, você vai ter que gostar de moto naked ou street. Não tem jeito, porque... E aí, cara, eu sei que você está fazendo um comentário e não muito pergunta, né? Você fez um comentário, na realidade, não é pergunta. Mas é o seguinte, cara, você vai ter que aceitar a sua natureza. E eu não estou falando em tom jocoso ou para tirar com a tua cara, mas você tem que aceitar a sua natureza, cara. Você é uma pessoa de 1,65m. Uma moto big trail, você não vai dar pé, cara, ou você vai ficar na pontinha do pé. E numa situação de emergência, você vai precisar do suporte dos pés. E não tem aquele negócio da técnica da bundinha, né? De chegar no ladinho e botar o pé. Cara, você vai cair. É fato. A moto só tem duas rodas. Ela não tem ainda o giroscópio para se manter em pé. Ainda não. No futuro, quem sabe daqui a 50 anos, vai ter uma moto assim. Aí algum trouxa vai dizer. Já tem, a Honda já fez. Ô, trouxa. Ali é um protótipo. Eu estou falando de moto na rua. Não estou falando que trouxa é o Guilherme, não. Estou falando de trouxa. Trouxa genérico. Tem uns trouxas que escrevem no comentário para tirar onda de porretão. Como se todo mundo não soubesse que tem uma moto já com giroscópio. Que ela fica em pézinha. Da Honda. Mas aquela moto ali é um protótipo. Não estou falando de moto do dia a dia, na rua. Na rua vai ter daqui a 50 anos uma moto que fica em pézinha. Que você não vai cair e tal. Beleza. Mas agora, moto não tem campo de força e ela não fica em pé sozinha. Por enquanto. Está falando de moto popular. Moto normal. Até essa Africa Twin que você quer, ela ainda não tem esse giroscópio. Então, você vai ter que entender que agora, nesse período da humanidade, ainda não tem como você evitar uma queda. Tendo 1,65m com uma moto desse tamanho. E ainda mais a Africa Twin que é alta para o baralho. Ela é uma Big Trail raiz mesmo. E aí você vai para uma outra moto trail, não vai dar certo. Eu vou tirar como exemplo um amigo que eu tenho. Que eu sempre falo aqui, porque é uma pessoa que eu amo demais. Que é o Arras. Arras Fernandes. Meu amigo. Lá do Piauí. E o Arras é um cara que tem uma boa condição de vida. Trabalha para o baralho. E ele tem a moto. Ele já teve várias motos. E ele comprou, certa feita, uma R1250GS. Quando ele comprou, ele me mandou a foto. E eu disse, você é doido. Você é doido. E aí ele saía para cima e para baixo com a esposa dele. Com a moto. Graças a Deus, ele nunca teve nenhum problema. Porque realmente é um cara experiente. Mas ele teve a consciência. E o Arras, se não me engano, ele tem sua estatura. Tá, Guilherme? Imagine, cara. Ele ficava na pontinha do pé. Numa R1250. Um mastodonte daquele. E o Arras é uma pessoa que eu amo muito. Eu não tenho problema de dizer das pessoas que eu amo, não. O Arras é uma das pessoas que eu amo muito. É um amigo que eu tenho. Sempre troca mensagem comigo. Sempre fala comigo. E uma das coisas que... Geralmente quando ele fala algumas coisas que ele está mais emotivo. É quando ele está... Final de semana, quando ele está carcando dente. É que domingo, que ele está de boa, lá deitado na rede. Aí ele me manda umas mensagens que eu amo ouvir. Está cheio do pau. Ele diz, Chico, graças a você que eu caí. Tive a consciência de não me colocar mais em risco. Claro que Arras não fala só quando ele está chumbado. Ele fala quando ele está bem. Mas eu acho muito legal quando o meu amigo me liga. Ele me manda mensagem que está chumbado lá. E ele começa a falar. O coração abre. E ele fala, em uma dessas que ele me mandou, uma dessas mensagens. Ele falando exatamente o livramento que ele teve quando ele vendeu a R1250. Porque ele entendeu que a moto não era para ele. Porque ele tinha uma estatura que não dava certo. Em algum momento ele iria ter um problema. Numa situação de emergência que ele fosse buscar o chão. Cadê o chão? Não tem. Ainda mais com a esposa dele na garupa. Então ele sempre me fala isso. Não somente quando ele está chumbado. Mas quando ele está bem sóbrio. Gente, quando ele está chumbado lá é final de semana. E eu tenho certeza que ele está rindo agora. Mas o Arras, ele teve essa situação e hoje ele tem a moto dele, ele tem uma Harley. E ele está bem. Está tudo certo. Já teve moto esportiva. Enfim, é um cara que é experimentado. Ele não precisa de uma moto trail. Ele adora. Mas ele não precisa porque ele tem consciência que ele vai se colocar mais em risco. Então, Guilherme, se você quer se colocar em risco, vai fundo, cara. Vai fundo porque esse também pode ser o caminho mais rápido para o inferno. Que só pode ser até além, né? Um caminho bem mais interessante. Ó, presta atenção, ó. E aí, Guilherme. Ó, o Arras se safou dessa, viu? Guilherme está buscando o caminho do inferno. Para baixinhos. E aí, Guilherme. E aí, Guilherme. Arras, ó, um beijo, viu? Arras se safou dessa aí. O caminho mais rápido para o inferno. Cara, baixinhos. E aí, Guilherme. E aí, Guilherme. E aí, Guilherme. Vamos cantar comigo, Guilherme. Bota o copo na frente do monitor. Guilherme. Guilherme para baixinhos. Esse é o caminho mais rápido para o inferno. Para baixinhos. Você aí, ó. Você que é baixinho de 1,65m como o Guilherme. Você gosta de Big Trail? Gora de moto alta? Aí, na hora de você ter uma situação de emergência. Como é que você vai achar pé? Não acha o pé. Não tem como achar o pé, fi. Porque a moto é mais alta do que você, desgraça. Ficar na pontinha do pé. Como é que você vai segurar 200kg numa moto com uma... Ah, fica tu indo isso, hein? Bota o copo na frente do monitor. Rapaz, ó. Esse carnaval... Já tô pronto, viu? Como tá dizendo aí, ó. O Eric Pereira. Já tô pronto pro carnaval aí, ó. Então, ô Guilherme. Você vai ter que se aceitar, entendeu? Como uma pessoa baixinha. Então, cara. Isso aqui é uma brincadeira, mas é muito séria. Presta atenção, irmão. Não vai nessa, não. Não cai na conversa dos amiguinhos dizendo Ah, tá tudo certo. Eu pratico a técnica da bundinha. Vai nessa, não, viu, amiguinho. Você vai se lascar, viu? Faz como o Arras que, ó. Partiu a... Botou pra vender a M250 dele. Hoje ele tá com a moto dele lá de boa. E vivo. Tá bom? Faz isso aí que eu tô te dizendo. Esquece, irmão. Tá bom? Deixa esse sonho pra lá. Ah, outra coisa que algumas pessoas vão dizer assim. Eu tenho certeza que vai ter algum trouxa Dizendo assim. Ah, eu coloco aquele kit de rebaixamento. Aí me diga, amiguinho. Deixa eu botar até o fundo musical. Vamos botar o fundo musical. Ó. Como é que você vai comprar a moto Trail E vai botar um kit de rebaixamento. Ou seja, você vai comprar Tipo esses trouxas que pegam um picape E botam a rebaixada. Vamos pôr a moto de longo custo de suspensão Pra botar o rebaixamento, velho. Pra que, porra? Vai comprar a moto Trail Pra rebaixar. Perde a funcionalidade da moto, desgraça. Esquece, velho. Vai logo pro caminho mais... Vai, vai pro inferno. Comecei bem, viu? Ai, meu Deus. Tá soda, viu? Eu prometi a mim mesmo Que eu não ia mais Fazer o caminho mais rápido pro inferno, viu? Eu prometi a mim mesmo Que eu não ia fazer mais esse quadro. Mas vocês pedem, vocês insistem, né? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto